Hoje vamos conhecer a história do campeão olímpico de hipismo, Rodrigo Pessoa. Ele narra as memórias de cada edição dos Jogos Olímpicos, dos quais participou. A 92, minha primeira olimpíada. Bom, o fato de ser a primeira olimpíada foi uma coisa marcante, né? Depois, em 96, a primeira conquista da medalha de bronze. Eu tenho que fazer zero para poder conquistar essa medalha. Foi um fato muito marcante. Depois, em 2000, contra a performance na prova individual. Em 2004, ganhar a medalha de prata, depois de tudo que tinha acontecido, foi realmente importante. Em 2008, disputar o desempate para a medalha de... acho que foi prata e bronze. É prata e bronze. Foi um momento intenso também, que eram sete concorrentes para disputar uma medalha. Em 2012, não foi uma boa olimpíada. Fora ter carregado a bandeira na cerimônia de abertura, que foi, obviamente, um momento muito forte, mas que foi fora de competição. O Carl Lewis, em Los Angeles, é a minha primeira memória olímpica. Eu acho que ele ganhou, não sei, três ou quatro... três ou quatro medalhas de ouro. Um fato marcante foi a final individual de 88, que foi a última final que foi no estádio olímpico. No estádio... no estádio... no estádio olímpico, no último dia, quando o francês Pierre de Rennes com o Japelou ganhou, foi assim, a Olimpíada que mudou a tipo de armação, os obstáculos eram realmente multicoloridos, muito bonitos. Foi na Coreia, a decoração da pista era realmente bonita. E foi um fato, para mim, assim, que foi bastante marcante. Tchau!